Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo, como vocês estão vendo pelo layout, é a continuação do nosso vídeo de análise dos decks de Commander de Kamigawa Neon Dynasty, que a gente tá fazendo ao vivo na twitch.tv barra Diário Planeta Alta, com a participação desse chat lindo. Aqui chat, palmas, palmas pro chat aqui, mensagem, vamos fazer isso aqui subir, vai, vai. Como vocês veem, a galera interage bastante, né? É muito legal a interação. Então se você quiser fazer parte dessa interação maravilhosa aqui dessa galera, vem pra Twitch. Assista a gente aí de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até 2 da tarde, onde a gente fala sobre Magic, joga joguinhos juntos, fala sobre muitas coisas incríveis, incríveis, é incrível. Então hoje, nós vamos falar sobre o quê? Power Up! Novo deck, né? De Kagegawa aí, ó. The Power Giddle, né? Lembrando que nós estamos aonde, galera? Liga magic.com.br, o maior e melhor site de marketplace de Magic do Brasil. Mas Thiago, o que é marketplace? É justamente o que o nome fala. Marketing, mercado, place, lugar. Então é o lugar onde você vai fazer o quê? Suas compras de Magic The Gathering. Você vai ver o preço das cartinhas, você vai comprar produtos selados, você vai comprar cartas avulsas, você vai comprar por lista, várias coisas maravilhosas nesse site tem. E não é só isso. Todo mês a Liga Magic sorteia vários produtos. Esse mês de fevereiro é o quê? Bundle de Kamigawa Neon Dynasty. Então imagina só, tu tá aqui de bobeira, pô Thiago, gostei desse Commander aqui, vou comprar. Vai lá e compra pela Liga Magic, né? Ela vai te dar aqui as melhores lojas e mais baratas, né? Os melhores preços e melhores lojas. Você vai comprar, vai recebendo o conforto da sua casa e você ainda pode ser sorteado e ganhar um bundle de Kamigawa Neon Dynasty. Se eu fosse você, não daria mole. Vai comprar single, vai comprar produto selado, compra pela Liga Magic e usa aqui, ó, o código PLANINALTA. Toda vez que você usa esse código, você dobra o valor da sua compra. Ah, comprei R$50, você vai dobrar, vai virar R$100. E aí quando você compra R$100, você ganha o código, você ganha o cupom. Se comprou R$100, usou o código, dobra, vai pra R$200. Então você ganha dois cupons. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Toda vez que você usa o PLANINALTA, você dobra o valor da sua compra, ou seja, você dobra aí o valor dos seus cupons. É isso. Eu já analisei o primeiro deck, o deck do A Viagem de Shihiro, a cobrinha vermelha e verde. Então se você quiser saber minha opinião sobre esse deck, vê eu falando sobre as cartinhas, dá uma olhada no card que eu vou botar aqui em cima depois, né, desse vídeo. Porque nesse agora nós vamos falar sobre o deck dos pilotos. É o Fast and Furious do Magic. Só um adendo, tá, galera? Aqui a Kotori tá como preto e branco, mas não é. Ela é azul e branca, tá? Deve ter ocorrido algum errinho aqui. No momento da análise desse deck, o deck tá custando R$470, carta a carta, tá? Cada cartinha é single, somando tudo, tá custando R$470. Mas o deck mesmo, os dois decks, na verdade, eles estão custando aí por volta de R$250. Vai ter loja que você vai encontrar mais barato, vai ter loja que você vai encontrar mais caro, mas a média de preços é R$250. Eu particularmente acho que tá caro, gente, tá caro. Eu particularmente não pagaria R$250 nesses decks, mas a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, cada um sabe o valor do seu dinheiro. Nós estamos vivendo um país onde só de poder jogar Magic já é um grande privilégio. Então, gente, você sabe aí o quanto vale o seu dinheiro. Se você quer muito ter um deck, eu não vou criticar você por isso, não vou falar que você é maluco, né? Mas enfim. Vamos lá. Kotori. Kotori, ela custa o R$324. Os veículos que você controla tem tripular 2. Isso é absurdo, porque tem uns veículos muito bons que tem tripular 1 milhão, e aí você bota tripular 2, e aí o veículo absurdo você pode tripular ele muito fácil, né? No início do combate no seu turno, a criatura artefato-alvo que você controla ganha vínculo com a vida e vigilância até o final do turno. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Essas duas habilidades são muito legais pro deck, tá? Então, é uma inovação. Isso aí eu já acho que vale pontos pro deck. Um deck de veículos. Não existia até hoje um deck de commander pré-montado de veículos. Então, é uma inovação e eu bato palmas para inovações, tá? O tripula 2 ajuda muito. Muito obrigado, Elfuzi, pelo sabizada. TMJ menor que 3. TMJ menor que 3 ao vivão na nossa análise aqui pro YouTube desse deck. Obrigadão, Elfuzi, tamo junto. Você que tá aí de bobeira em casa, tá assistindo esse vídeo agora, tivemos esse intervalo comercial aí do Elfuzi, se quiser apoiar a gente igual o Elfuzi fez agora apoiando na Twitch, você pode apoiar o YouTube também pelo apoia.se barra diário pro linalta. Cara, é muito importante esse apoio pro meu trabalho porque ultimamente eu tenho dado problemas em vários equipamentos meus aqui, eu perdi duas câmeras recentemente, duas câmeras, preciso melhorar meu equipamento de áudio. Enfim, galera, se você puder me ajudar vai ser de muito bom grado, vai ser muito bem-vindo e qualquer ajuda é muito, muito, muito importante. Lá no apoia.se barra diário pro linalta você pode apoiar por até um real, beleza? Então é isso. Ó, voltando ao parênteses, né? A gente vai dar vigilância e vínculo com a vida até o final do turno pra criatura artefato, não é isso? Criatura artefato. Normalmente a gente vai dar isso aqui pra quê? Pra o nosso veículo, né? Então a gente vai ter um veículo que vai ter vigilância e vínculo com a vida. Só que, cara, lembrando, pra gente poder tripular os veículos a gente tem que ter criaturas, tá? Sejam elas criaturas artefato ou criaturas normais, mas tem que ter criatura pra tripular. E a gente tem que lembrar sempre que o veículo no nosso turno, ele é um bicho batendo. No turno do oponente, ele é só um artefato. Então essa questão de você dar vigilância pro teu veículo, né, que vai bater, isso fica um pouquinho esquisito porque o teu veículo tá batendo em pé, legal, mas na volta ele só é um bicho em pé, ele só é um artefato em pé paradão olhando pro mundo lá, precisando de um xingi pra entrar no robô. Se não tem o xingi, se o xingi tá dormindo, não tem robô batendo nos outros ou defendendo, né? Então assim, é uma habilidade esquisita, esquisita, beleza? Léo do Rei, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Enfim, você que tá assistindo agora, faça igual o Léo do Rei. Se você não der um follow na gente lá na Twitch, pelo menos se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, tá? Por favor. Então vamos começar com as cartinhas, né? Engenheiro Valdaciano, pra adicionar mana pra gastar com artefato, é um rampzinho azul, que beleza. O escultor etéreo é o ramp ao contrário, né? Ele diminui o custo da mágica de artefato, então dá aquela facilitada pra fazer as cartas de custo alto. O Riddlesmith, é isso, Forjador de Enigma, é quando você conjura uma mágica de artefato você pode comprar uma carta e aí se você fizer você descarta. Forjador Mir, toda vez que você conjura uma mágica de artefato você pode pagar um pra criar um Mir, um token de Mir. Mir de... Cara, eu tenho uma certa paixãozinha por Mir, tá? Eu tenho uma certa paixão por criaturas esquisitas do Magic, né? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Fractius. E eu tenho uma paixãozinha por Mir nessa época aqui, na época de Mir Rodin, né? Eu joguei bastante, então eu tive uma coleçãozinha de Mir bem legal. Então a gente tem o Mir de Ouro e o Mir de Prata, são duas criaturas, né? Que adicionam uma mana branca e a outra adicionam uma mana azul. É legal porque eles funcionam como pedras de manas, mas é importante você ter criaturas pra você pilotar, né? Shrun, o Shrun aqui nesse deck é crucial. Toda vez que você conjura uma mágica de aura, equipamento ou veículo, a gente vai conjurar bastante veículo nesse deck. Compre uma carta, então ele é o cara que vai te dar ali bastante compra de carta, né? E aí aqui já me impressiona um pouco que tem o Drum Blower. Não tenho a tradução ainda, mas é uma cartinha que está R$ 49,70. Custo 3, voar 2 barra 1. Você desvira, todas as criaturas se controlam durante cada outra fase de desvirada dos outros jogadores. É basicamente uma musa nascida da semente, né? Pra quem não conhece, musa nascida da semente é uma criatura verde, muito... É com power level muito alto no Commander, né? Que ela desvira todas as suas permanentes a cada manutenção dos seus oponentes. Em todas as manutenções, né? E esse cara vai desvirar todas as suas criaturas. Lembra do que eu falei lá em cima da pilota? Que, pô, a gente vai ter um veículo lá paradão, bonitão. Mas aí os pilotos vão estar deitados e dormindo, esse cara aí já faz a mecânica que a gente precisa. Ele vai desvirar todas as criaturas em cada outra untap phase. Isso aqui, galera, agora eu vou falar honestamente com você. Isso aqui é o estilo de carta que eu... É... Que me dá vontade de comprar um deck pré-montado, entendeu? Por quê? Eu gosto muito de ver essas cartas novas que saem quando... Eu gosto de ver potencial dela jogar em outros decks fora do próprio deck. Então é muito legal quando você vê uma carta que ela é muito forte no deck. Que ela é montada pra ele, né? Então essa carta tá sendo lançada nesse deck. Ela é muito forte nesse deck. Só que ela ainda assim tem potencial de ser muito boa também em outros decks. Então vale a pena você ficar com o olho aberto. Que é numa brincadeira dessa que você, de repente, compra um Commander desse por 250 reais. E cinco meses depois, uma carta tá 250 reais, entendeu? Vale a pena vocês ficarem espertos com isso. Gostei bastante dessa carta. Ery também diminui... Na verdade, ela custa um a menos pra cada artefato que você controla, né? E aí você pode ficar voltando o Artefato Cemitério também. Enfim. Boa também pra esse deck. Hanna, maravilhosa. Devolver Artefato Cemitério também. Cara, duas cartinhas muito boas pra esse deck. Espetão da Fundição diminui o custo dos artefatos. Mas Mestre do Eterio, né? Vai dar mais um, mais um pras criaturas de artefatos. E ele mesmo tem... Poderia dizer esse igual número de artefatos que você controla, né? Mirra da Cintilação. Você pode conjurar a mágica como se tivesse Lampejo, meu amigo. Essa cartinha é uma carta muito boa, né? Ela não tem um valor muito alto. Mas que, sinceramente, é uma carta que eu acho que ela tem um Power Level muito legal nos decks certos. E esse é que é o deck que eu acho que ela tem um Power Level muito legal. Temos o Sightopterist, né? Toda vez que você conjurar uma mágica de artefatos, você cria uma ficha. Almirante Aeronauta. Os veículos que você controla tem Voar. Boa. Lá de Revolta do Eter, vindo, né? Arcanjo, né? Indomável. 4x4, Voar. Metalcraft. Os artefatos que você controla têm Manto enquanto você controla três ou mais artefatos. Então, eles não vão poder ser alvo de mágicas ou habilidades, tá? Curuja Arcanista. É recente, né? De Eldraine. Vai te dar seleção de carta ali do topo. Katsumaza The Animator. Carta nova. Tá aqui batendo seus 20 reais, né? Custo 4x3, 3 Voar. Você paga 3 até o final do turno. A criatura é... O artefato, que não seja a criatura que você controla, vira um artefato criatura. Ganha Voar. Se ele não é um veículo, o poder e resistência dele vira 1 barra 1. Esse cara é basicamente assim. Pago 3, transformei o meu veículo num bicho voador. É isso. Então, não tenho tripulação. Tá, tô pagando 3 aqui. Esse veículo aqui, então, virou um bicho voador. É, é, é... Que aí é o poder e resistência é o que ele tem mesmo. Se não for, se for uma pedra de mana, um Sol Ring, vai virar um bicho, um barra 1 que voa. Enfim. Começa a sua Piquipe. Você coloca o barcado mais um, mais um em cada um de até 3 artefatos que não sejam criaturas. Esse cara é muito forte. Esse cara é muito forte. Esse cara é muito legal pra esse deck. Muito legal pra esse deck. Eu gostei bastante. Lada Turbilinius. Basecore, né? Virar 2 artefatos, a criatura não pode ser bloqueada. Pô, é isso. Raffi Capacheno pra dar lampejo. Nossa, mano, mano. É sério. Eu não tinha visto a lista desse deck antes de começar a fazer esse vídeo pra vocês. E a cada... A cada... Meu Deus. A cada carta que tá passando, eu estou sentindo aqui algo diferente. Mas vamos continuar. Simulacro Solene. Ótimo. Stepple. Linda de comando. Esse aqui vai jogar em qualquer deck se você quiser. Techar. Alô, meu querido Charlão. Magic Nubes. Um beijo pra você. Será que a gente tem combo nesse deck, gente? Não sei. Eu sou o cara que eu não gosto muito dos combos, não. Mas eu vejo um Techar, minhas pernas já começam a tremer, né? Vai te dar aquela questão de voltar, né? Mágica do cemitério. Criatura do cemitério. Ih, olha ele aí. Que que é isso? Ih, a moral tá em dia. Pão Cizinho. Muito, muito, muito obrigado pelo sub, meu querido. Pô, muito obrigado pelo apoio, ó. Beijo no seu coração. Pão Cizinho tá se redimindo, né? Ele que ontem puxou o nosso time pra cima. Platina, né? Jogando um Valorante com a gente. Tava puxando o time lá pra cima. A gente tava sendo arrebentado. Aí hoje escorregou o sub pra dar moral. Isso que é homem, cara. Isso que é homem. Mais do que um homem, um man. É isso. Continuando aqui. Cartinha nova. Aqui, ó. Iron Soul Enforcer. Custo 544. Toda vez que ele ou o comandante que você controla ataca sozinho, devolve o artefato, o cemitério para o campo de batalha. Meu Deus. Esse cara aqui joga nesse deck e no deck de Samurai Warriors que eu tô querendo montar. Tô pensando em montar um deck de Samurai Warriors. Cara, eu vi Mecha No Titã aqui. Por um segundo, eu achei que eles tinham contado o Mecha No Titã torrencial. Mas não, né? Mecha No Titã Cataclísmico. Esse cara aqui eu não aguento mais ver esse cara em deck de Commander com branco. Todo deck de Commander branco esse cara tá jogando. Mas assim, nesse ponto eu não posso nem criticar o Wizards porque essa carta é uma carta que... Ela é uma carta boa. Mas, pô, o fato de ele ser uma criatura artefato, ele sinergiza muito. Contou muito com esse deck e com alguns outros decks recentes que a Wizards lançou. Então assim, cara, Iron Soul Enforcer eu achei muito bom esse cara. Muito bom, muito bom. Research Chief custa 5-3-3 voar com flash. E toda vez que o artefato seu controla causar dano de combate do jogador, compra uma carta... Eu não entendi por que esse cara tem flash, tá? Na verdade, dá pra entender. Eu preferia que ele custasse 3 ou 4 e não tivesse flash do que custar 5 e ter flash. Porque, tudo bem, dá pra entender. Você bate com o bicho, teu pânico fala... Ah, tomei. Aí, legal, paguei 5 aqui. Plá! Botei esse bicho 3-3 aqui. Tô comprando duas cartas. Três cartas, sei lá. Enfim. Ah... Não gostei muito não, mas tá ok. Tá ok. Das cartas novas que eu vi, acho que essa aqui talvez seja pior. Mas tá ok. Cyber Drive Awakener, custa o 6-4-4 voar. Outros artefatos, criaturas que você controla tem voar. Meu Deus do céu. Tá. Quando ele entra em campo de batalha, até o fim do turno, cada criatura que não seja um artefato que você controla, vira um artefato com poder e resistência 4-4. Ah... Esse cara tinha que ter... Tinha que ter flash. Esse cara tinha que ter flash. Quando ele entra em campo de batalha, cada artefato é... Ah... Que... Não, não, não. Não, não. Viajei, não. É cada artefato que não seja de criatura. Não, não tinha que ter flash, não. Caraca, cara. Esse bicho é absurdo. Pago 6. Pá! Sol ringue, pedra de manos, cacete a 4. Tudo agora é 4-4 voar. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu vou... Meu Deus, cara. Capa Cannoneer. Custo 6-4-4 improviso. Ou seja, ele custa um a menos pra cada artefato, né? Que você vira pra adicionar mana. Ele tem um ar de 4. Pra dar ovo dele, ele tem que pagar 4 a mais. E toda vez que o artefato entra em campo de batalha, se eu controlasse, você bota o marcador mais um, mais um nele. Marcadores! Quem viu o último vídeo aí do outro commander vai entender esse meme. Ele não pode ser bloqueado esse turno. Cara, assim... Na moral, de coração, zero defeitos nessas criaturas. Cara, não tenho o que falar. Eu não consigo olhar pra uma criatura desse deck e falar assim... Essa criatura é uma merda. Não deveria estar aí. Eu consigo pensar em 300 outras criaturas melhores. Dá pra melhorar? Dá. Óbvio que dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante. Isso não quer dizer que a base dele já seja muito boa. Tá? É isso. Esse é o meu primeiro ponto. Tem um... Meu Deus, tem um... Por que que o outro deck não tem PlayZock, gente? Aí, achei vacilo. Aí... Vou até tomar um café aqui. Pera aí. Achei vacilo, gente. Achei vacilo. Esse deck tem um PlayZock e o outro não. Vamos ver. Até o próximo turno. Toda vez que for uma criatura que você controla... O oponente de ataque, ela recebe menos ou menos do dela. Cara, eu não entendi esse cara aqui. Eu não entendi esse cara aqui. Não faz o menor sentido, eu acho. Revele três cards. Um oponente separa... Coloca... Gente, não faz o menor sentido. O menor sentido. O me... Gente. Cara, podia ter vindo tanta... Tanto... Tanta... Meu Deus. Sim, o Tezeret. Gente. Pelo... Cara, é... Tudo bem. Tudo bem. Não dá. Não dá. Não dá, gente. Não dá. Não daria pra fazer um vídeo aqui falando apenas bem desse deck. Não tinha como, sabe? É... O Jace aqui, ele... Ele podia trocar facilmente pelo Filipinho. O Fidob... Filob... Filob... O Filipinho, tá ligado? Podia trocar. Ia dar no mesmo. Os dois estão totalmente perdidos. Não faz o menor sentido o Jace nesse deck. Esse Jace. Cara. Era... Podia trocar esse deck... Esse Jace facilmente por um Tezeret. Que foi lançado há pouco tempo. Que tem sinergia com o artefato. Mano. Parabéns, Wizard. Olha. Parabéns. Vocês sabem o que vocês fazem. Vocês sabem o que vocês fazem. Vamos pras mágicas lá. Porque, pelo amor de Deus. Despachar. Vira a criatura alvo. Se você controla três artefatos, exila aquela criatura. Muito boa. Custo um exila. É um Sword to Plouchers ou Path to Exile sem drawback. Porque você sempre vai ter maestria com metais. Espada em arados. Maravilhosa. Então tem duas espadas em arados no deck. Armados e blindados. Que beleza. Os veículos que você controla se tornam criaturas artefatos até o final do turno. Escolha um anão que você controla. Isso aqui é meme. É meme. É meme. Dá pra entender a primeira parte dela. O resto é só meme. Porque eu acho que não tem anão. E não tem equipamento nesse deck. Eu acho. Mas vamos dar uma olhada. Porque eu acho que isso aqui é só meme. Dança da Vivenda. Devolve artefato, encantamento, aura. Eu gostava bastante dessa carta. Mas hoje em dia eu não gosto mais tanto dela. Acho que dá pra trocar também. Desvio da realidade também. A Wizards não cansa de reprintar essa carta. Eles não tem mais criatividade pra lançar uma carta que seja azul. E que seja exílio. Enfim. Presente Generoso. Parabéns. Isso aqui pra mim é Stepple do branco. Isso aqui pra mim. Todo deck que eu for jogar de branco eu vou jogar com Presente Generoso. E mano, pra mim. Como eu jogo muitos decks brancos na minha coleção. Eu quero ter quantas cópias de Presente Generoso eu puder. Universal Surveillance. Isso aqui é nova, hein. Improvisar draw x card. Você pode pagar um, né. Incolor pra cada artefato que você vira. E você paga três azuis e vira uma cacetada de artefato. E compra x card. Eu só não gostei desse custo dela. Custo... Cara, assim. Sinceramente. Custo três. E pagar x com improviso. E ela não ser instantânea. Porra. Nerfaram pesada carta. É... Não acho que vale a pena. Se você quer botar um draw eficaz nesse deck. Você pode botar vários outros. Que custam um e x. Tá ligado? Porque se você vai virar todos os seus artefatos. E ficar todo virado pra comprar carta. É melhor não comprar carta. Porra. Eu acho. Tá ligado? A não ser que você consiga desvirar tudo depois, né. E a gente sabe que dá pra fazer isso. Esmagar o contrabando. Mais uma carta que você facilmente pode pegar. Rasgar ela. E botar qualquer outra carta de remoção melhor no lugar. Um comando branco. Ou até mesmo a cartinha nova que saiu agora em Camigawa mesmo, né. Esqueci o nome dela. Mas é uma carta que é muito parecida com o comando. Custa seis. E você escolhe dois, né. Exila não sei o que. Esquelabá, blá, blá, blá. Enfim. Release to Memory. É nova. Custo quatro. Instantânea. Exila o cemitério do oponente alvo. Amei. Pra cada carta usada dessa forma. Você quer... Nossa Senhora! O quê? O quê? O quê? Amigo. Meu Deus. Meu Deus. Eu amei essa carta. Eu amei essa carta. Adeus. Isso mesmo, Hirata. Obrigado. Carta branca. Custa seis. Adeus. Tenha acesso negado. Custo cinco instantânea. Anula mais calvo. Você cria X-topteros 1 barra 1. É... Convoar. Onde X é o... O custo de mana, né. Daquela mágica. Eu gostei pra caramba. Ela me lembra muito uma mágica de Innistrad. Sombras de Innistrad. que você anulava e depois você investigava, né. Eu gosto muito... Tudo bem, é um anula caro, é um anula pesado. Dá pra entender. É... Eu não gosto muito de anulas no index pré-montados, né. Mas se você tá botando um anula de custo cinco. Que é um anula situacional, né. Pra você só anular algum grande perigo dos seus oponentes. E daí ainda botar um monte de ficha de artefato. Cara, eu acho lindo. Gostei muito. Conjurado por pensamento. Que é muito melhor do que Universal Surveillance, né. Você vai... Afinidade pro artefato é muito melhor nesse caso do que improvisar. Aqui você vai custar um a menos pra cada artefato que você controla. Você compra duas cartas. E você muito provavelmente vai pagar um azul e comprar duas cartas, tá. É muito melhor você pagar três azuis e comprar uma carta. E por último aqui, Organic Extinction. Custo dez. Tem o improvisar. E você destrói todas as non-artifacts criaturas. Aqui eu entendo, tá, galera. Essa carta aqui vale muito a pena. Você virar todos os seus bichos, todos os seus equipamentos, seus veículos. Pra você destruir a porra toda na mesa. Tá ótimo. Imagina, pago dois, destruo tudo. E minha mesa fica intacta. Porra, tá lindo, lindo, lindo. Gostei dessa carta. Vamos aos artefatos, manê. Glê, 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 glê. Ó. Anel solar. Basicão, né. Não tinha muito o que esperar. Pedra fela ao ar. Muito bom. Drop dois aí de qualidade. Arado Colossal. Já começa aí o primeiro veículo. Esse veículo é, sim, meio merda. Poderia ser outro. Tipo... Cara, na moral. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu vou, eu vou. Eu vou comprar esse deck, cara. Não, cara. Eu já tenho muito deck de Commander, cara. Eu odeio a Wizards, velho. Maravilhosa, né. Essa carta é muito boa. Não à toa foi banida do T2. Impostor Mech. Ele entra como uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, né. Bacana. Mecha Mobilizador. Toda vez que ele se torna tripulado, até um outro veículo que você controla se torna uma criatura artefato. Hum, ok. Cinete Arcano. Maravilhoso. Cinete Azorius. Maravilhoso. Aerial Survivor. Esse é novo, né. Custou 3, 3, 4 voar. Quando ele ataca o jogador defensor, se o jogador defensor controla mais três anos que você, você busca por uma planície e coloca em jogo em campo de batalha virado. Quebrar boa. Deixa eu ver a prece desse menino, tá? Tá bom, tá bom. Carruais do Agricultor. Ótimo. Era uma carta que eu já tava visando botar nesse deck. Se eu fosse pegar, já vem nele. Então tá ótimo. É, é. Ela é uma pedra de mana que vira um bicho 5-5. Colosso Caminhante da Paz. Maravilhoso também. Se paga dois pra outro veículo virar uma criatura. Espelho de Miragens, ok. Tá, tá, tá ok. Não vou, não vou falar mal. É totalmente sinérgico com o deck. Carve dos Salteadores. Atacar, olha o carro do topo segundo. Mostra se for um carro de terreno, se puderá colocar no campo de batalha virado. Ok também. Nada demais, mas ok. Protótipo Prodígio. Toda vez que um ou mais veículos que você controla atacarem, cria uma ficha de piloto. Tá. E ela tem, é, ela, essa ficha pode tripular como se tivesse dois ou mais de poder. Ou seja, como se tivesse três de poder, no caso. Se é ficha 1 barra 1, ela pode tripular como se ela fosse uma 3. 3, né, de poder. Esse aqui é nova, mas eu sinceramente achei meio meme. Unidade de Recuperação Imperial custa 3, 3, 4. Toda vez que ela atacar, devolva o cemitério para sua mão. O carro de veículo com mano igual ao inferior a 2. Brabíssimo. Bons ventos. Oh, cara. Eu passei recentemente, não, minto. Passei vai fazer já dois anos, mais de dois anos eu acho. A minha coleção completa de dominária. Eu tinha uma coleção completa de dominária que eu passei pra lojinha pra poder pegar créditos e pegar minhas, minhas lendes, é, de, aquelas lendes, as fat lendes de, 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 esqueci o nome. Expedition. Enfim. Acontece, né, gente? Acontece. Mecha Hacker de Energia. Quando dentro de campo de batalha ele causa a criatura alvo, o Planeswalker alvo. É... O dobro, ele causa a criatura ou o Planeswalker que o Open Ent controla. O dobro, é... Dando igual o dobro de veículo que você controla. Bom, bom. Shirokai. Não, Shorikai. Errei um pouco. Custo 4, 8, 8. Essa carta é muito boa. Você paga um, vira, compra duas cartas e descarta uma carta. E aí cria um piloto. Ótimo, ótimo. Ele pode ser o seu comandante. Ótimo, 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 ótimo. Soberana Celeste, essa carta é linda. E o Parelio 2, essa carta é linda. Olha, sinceramente, não consigo lembrar agora, não consigo lembrar agora, é... Um veículo que esteja faltando aqui, um veículo muito bom que esteja faltando. Não consigo lembrar agora, talvez até o fim. Ah, é... Tá faltando um veículo muito bom que é aquele veículo que faz o Megazord, que saiu agora em Kamigawa. É, obviamente, né, é uma... Como é que fala? Um esquema pra você comprar cartinha da coleção, gastar dinheiro, comprar booster, etc, etc, tal. Não acho que tá errado, tá? Não acho que tá errado. É, se eu não me engano, tem um outro veículo também, que eu acho que tá na coleção, não tá no deck, porque eu não lembro de ter visto ele aqui, que você paga dois, vira ele e compra uma carta. É isso? Não sei. Tem alguma coisa... Ou talvez seja esse cara aqui que eu esteja confundindo, tá? Talvez seja esse cara aqui que eu esteja confundindo. Mas enfim, tá? Enfim. Eu gostei bastante, bastante. Vamos pros encantamentos. Swift Reconfiguration. Flash, encantar um veículo, a permanente é um veículo e tem com... É, AAA5 e perde todo... Hã? A permanente cantada... Nossa! Encantar uma criatura um veículo. A permanente cantada é um veículo, artefato com AAA5 e perde todos os outros tipos de card. É isso? Isso aqui é uma ótima forma de... Não, pô. Isso aqui é uma ótima forma de você parar uma criatura gigante do seu oponente, pô. Não é? Ah, o Dreadnought, né? Tá. É, zoar o comando de amiguinho, muito bom. Rede de espionagem, encantamento, né? No início da manutenção você faz um... Um tóptero. E toda vez que uma criatura de artefato você controla a causada de anti-combate, você compra uma carta. Muito bom. Vamos ver como é que tá a base de mana, tá? Cidade Portuária, bom. Pô, Marisótico, ok. Riacho da Padaria, bom. Templo, bom. Torre da Indústria, muito bom. Torre de comando, legal. Bastão Skycloud, legal. Básica, básica. Base de mana, básica, tá, galera? Gente, eu dei a minha nota pro deck de Shishiro lá, o Gru. Se você não viu, dá uma olhada no outro vídeo novamente, tá? No card aí, assim que acabar esse vídeo vai ver o outro, minha análise do outro vídeo. Eu vou dar a minha nota pra esse deck, tá? A minha nota pra esse deck é uma nota 9, tá? Esse é o tipo de deck e, entendam, eu sou uma pessoa apaixonada por commander. Eu dificilmente, eu não pego nenhum commander numa coleção nova. Dificilmente, sabe? Então, assim, mesmo tendo vários commanders, eu normalmente pego esses commanders novos pra ter na minha coleção, porque é isso que um colecionador de Magic faz. Ele coleciona. Eu adorei esse deck porque, primeiro, ele joga com algo que já é mais velho do que, sabe? Mais velho do que, enfim, o dono da Wizards, né? Que é sinergia com artefatos. Isso não é nenhuma novidade. Tem várias cartas aqui que já são muito antigas e que já jogam em vários outros decks. Só que ele traz uma repaginada nessa sinergia de artefatos, que é trazer o deck de veículos. Veículos é algo que foi lançado no Magic, se eu não me engano, acho que lá em Kaladesh. E aí, cara, foi uma novidade incrível pro Magic. E de lá pra cá, a gente nunca teve um foco mesmo em veículos. A gente sempre teve um veículo aqui, outro ali sendo lançado. Lembrando que a gente tem veículos muito bons em outras cores também. Recentemente, a gente teve a carruagem, né? Carruagem de fogo. Enfim, a carruagem dos esquilos lá, né? 4x4, que jogou muito o T2, ou tá jogando ainda, não sei. A gente tem veículos bons. É, carruagem de Jessica. Muito obrigado, Shot. Por isso que é bom fazer conteúdo ao vivo, tá vendo? Enfim, a gente tem muitos veículos bons em outras cores também, que até dão essa... Não é skill, é gato. Tá bom, é skill e gato é tudo a mesma coisa, mano. Mentira. É. Brincadeira, brincadeira. É. Eu acho que esse deck aqui tem o potencial de melhorar bastante. Mas eu olho pro deck e eu tenho vontade de jogar com ele pré-montado, do jeito que ele tá, sem modificar. Entende? E isso, pra mim, me dá um tesão muito grande. Quando eu vejo um deck que eu olho e falo, pô, eu gostaria de jogar com esse deck do jeito que ele tá. E testar, e testar, e testar, ver o que é bom, ver o que não é. Entendeu? Então, assim, novamente, se eu tivesse que indicar um deck pra você comprar, Thiago, eu não tenho opinião formada sobre os decks e eu gostaria muito de comprar um dos dois. Eu compraria o W. Inclusive, eu realmente estou com vontade de comprar o W. Vou ver se eu ainda tenho créditos na lojinha que era a nossa parceira, pra ver se eu consigo pegar esse deckzinho lá. É... Eu, inclusive, compraria esse deck, porque ele não só vê um deck muito bem montadinho, não só tem uma mecânica diferente de todos os outros decks que eu tenho, mas ele também traz várias peças que eu acho que são muito interessantes, que se um dia eu cansar desse deck, esse deck pode vir a ser... ter várias peças pra outros decks que eu tenho. Entenderam? Então, assim, por isso que eu dou uma nota 9. Eu acho que o deck tá muito bem montado. Eu acho que a novidade, a criatividade dele foi muito legal. Eu fiquei muito triste com o outro deck que eles lançaram. Eu queria muito ver um deck ou de ninjas ou de samurais guerreiros. Acho que eles desperdiçaram muito o slot do outro deck, trazendo coisas que eu acho que não... Enfim, mas isso é uma coisa muito particular minha, gente. Vai ter gente que vai achar esse deck azul e branco horrível e vai amar o outro deck. E tá tudo bem, beleza? Então, a minha opinião é essa, guys. Gostei desse deck. Nota 9 pra ele. Provavelmente... Isso aqui foi só um delírio, tá, galera? Esse Jace aqui, delírio coletivo. Ninguém viu, tá? Vamos fingir que a gente não viu esse Jace no deck. O deck tem uma carta menos que a gente veio pra gente poder ser criativos e botar a nossa carta favorita nesse deck. Esse Jace aqui, enfim, não veio. Muito provavelmente, se eu for pegar esse deck, eu vou fazer um vídeo aqui no canal de unboxing, analisando melhor ele. Provavelmente gameplay e também um vídeo de melhorias pra ele. Se você quer ver esse vídeo, deixa nos comentários. Obviamente, deixa aquele like aqui nesse vídeo aqui. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você quiser apoiar o canal... Gente, lembrando, no momento, a gente tá sem parceria nenhuma. Apenas com a Liga Magic. Inclusive, Liga Magic tem sido um ótimo parceiro pra gente. E uma forma de vocês apoiarem o canal é... Se você já vai fazer uma compra de Magic, faz pela Liga Magic, cara. Usa o nosso código. Você só tem a ganhar. Você não perde nada. Você compra com segurança e ainda concorre aos sorteios mensais da Liga Magic. Você não perde absolutamente nada. Não vai te custar mais. Você só vai ter benefícios. Beleza? Então, comprem pela Liga Magic. Utilizem o meu código. Vocês vão estar me ajudando bastante a gente manter essa parceria legal com a Liga Magic. Que hoje são os nossos únicos parceiros aí do mundo de Magic. Eu quero continuar muito produzindo conteúdo de Magic. Eu quero muito trazer conteúdo físico, de Magic físico pra vocês, né? Commander, Mesão. Eu sei que vocês gostam pra caramba dos nossos mesões. Mas pra isso, a gente precisa desse apoio. A gente precisa, de repente, de fechar uma parceria com uma loja nova. Ou vocês continuarem ou começarem a apoiar a gente lá no apoia.se barra diário planinalta. E, gente, é isso. Esse é o meu vídeo de análise desses dois commanders, né? Se você não viu novamente o primeiro, dá uma olhada lá depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse commander, do outro também. Quais melhorias vocês fariam. E se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? É isso, ó. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!